Valdinar olha a vitrine, analisa os preços, mas não compra. O medo da dona de casa é ficar endividada, como aconteceu no ano passado. Contas e contas e contas, eu fiquei apavorada, né? Olha aqui os cabelinhos brancos. Segundo uma pesquisa, o número de consumidores que não consegue quitar as dívidas aumentou em maio. A parcela da população com esta dificuldade chega a 64,3%. Outro levantamento revelou que dois em cada três brasileiros não conseguem guardar dinheiro. E um dos motivos é a compra por impulso. Muita gente sai gastando assim que o salário cai na conta. É o caso de Jefferson. Mesmo precisando comprar o enxoval do primeiro filho, o garçom não resiste. Comprei ontem calçom para mim, sendo que eu precisava comprar para o meu bebê. Gastou para você, não gastou para o bebê? Endividado e gastando sem necessidade, não dá para economizar. Para os especialistas, isso já faz parte da cultura nacional, mas deve mudar. O primeiro passo é renegociar as dívidas com juros maiores, como cartão de crédito, e pagar à vista, que sempre tem desconto. Depois, é só separar uma pequena quantia por mês e começar a poupar. Pode começar pela caderneta de poupança. Hoje a caderneta de poupança está rendendo bem, agora, está voltando a render bem. Faça a tua poupança, nem que seja de R$ 50,00 a R$ 100,00 por mês. Mas é uma boa opção, vai por mim.